Tem o período agora para a justificativa de voto. Fique atento. A Tati Simon preparou uma reportagem para a gente falando como justificar o voto. A Maria Estela é carioca. Não conseguiu transferir o título de eleitor para Três Lagoas desde as eleições de 2020. E em mais um pleito, ela precisou justificar a ausência. Um pouco triste porque eu vim justificar. Não queria, queria votar, mas eu estou longe da minha sessão eleitoral. Tentei transferir, mas não deu tempo. A pandemia acabou e eu fui no último momento, como todo brasileiro, no último segundo, no último minuto do segundo tempo, que é fazer o gol. Não consegui. E mais um ano justificando aqui em Três Lagoas. Fico triste, fico sentida porque é um dever cível. É um dever do brasileiro porque você exerce o seu valor. Eu quero esse candidato aqui, né? Não importa qual seja, mas você exerce aquela cidadania. É muito importante. O casal Cristiane e Éder também não pôde deixar o voto dos candidatos que queriam. A família veio de Campo Grande para Três Lagoas há menos de um ano e perdeu o prazo de transferência. Inclusive lá eu era mesária, né? Então, e hoje eu estou muito sentida de não poder votar. Porque eu estou aqui há seis meses, né? E não me atentei ao prazo para poder transferir o título. E estou muito, muito sentida mesmo. Mas vim fazer o meu papel de cidadã. Na época que a gente se atentou para a mudança do título, já tinha passado o prazo, né? A gente sente muito mesmo. Creio que o meu voto do meu esposo também vai justificar. Faria uma grande diferença nessas eleições. Mas e o eleitor que não conseguiu ao longo de todo o domingo 30 de outubro fazer a sua justificativa de ausência de voto? Bom, aí, a partir desta segunda-feira, ele deve fazer isso pelo celular, por meio do aplicativo do e-título, no prazo de 60 dias, até 9 de janeiro de 2023. Quem não compareceu às urnas nestas eleições para votar, deve justificar a sua ausência em até 60 dias, contando a partir do dia 30 de outubro. Quem não fez este processo no dia do pleito, a justificativa pode ser feita de forma inteiramente online, pelo aplicativo e-título, ou pelo site do Tribunal Superior Eleitoral. O eleitor precisa preencher o requerimento de justificativa e apresentar algum documento que comprove o seu impedimento no dia da eleição. Em seguida, essa justificativa será apreciada pelo juiz eleitoral competente, podendo ser aceita ou não. O procedimento pode ser feito presencialmente também. Neste caso, o eleitor pode entregar o requerimento de justificativa eleitoral em qualquer zona eleitoral ou enviá-lo pelos correios ao juiz da zona eleitoral na qual for inscrito, acompanhado da documentação que comprove a impossibilidade de comparecimento no dia do pleito. O prazo para a justificativa do primeiro turno é de 1º de dezembro de 2022 e 9º de janeiro de 2023 para o segundo turno. O eleitor que não justificará a ausência no prazo que vai até o próximo ano deve pagar uma multa de até R$ 3,51. Sem o comprovante de votação ou de quitação de suas obrigações eleitorais, o eleitor fica impedido de exercer alguns direitos, entre eles o de tirar o passaporte ou RG, receber salário caso seja funcionário público ou se inscrever em concursos públicos, além de ficar impedido de ser empossado em cargo público e de obter empréstimos em bancos oficiais. No primeiro turno, 25% dos eleitores deixaram de ir às urnas em Três Lagoas, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul.